Questão de número 6. Seja f uma função crescente, isto é, x menor que y implica f de x menor ou igual que f de y. Definida para qualquer x no intervalo fechado de 0 até 1, e tal que o f de 0 é 0, o f de x sobre 3 é a mesma coisa do f de x dividido por 2, para todo mundo no domínio, o f de 1 menos x é igual a 1 menos f de x, para todo mundo no domínio, e ele pede o valor de f de 1.934 sobre 2011 é igual a, aí você tem os itens. Eu achei essa questão muito legal, então eu gostaria de compartilhar aqui com os inscritos do meu canal a sua resolução. Nós temos o seguinte, f é crescente, ou seja, x menor que y implica que f de x menor ou igual que f de y. Temos que f de 0 é 0, o f de x sobre 3 é f de x dividido por 2, o f de 1 menos x é 1 menos f de x, e aí a gente quer saber o f de 1934 sobre 2011, desse garoto aqui. Bom, o que a gente faz? Observe a resolução. Em 3, fazendo x igual a 1, temos o seguinte, nessa daqui, fazendo x igual a 1, vai ter f de 1 menos 1, está aqui, igual a 1 menos f de 1, só que 1 menos 1 é 0, e o f de 0 a gente já sabe de 1 que é 0, então isso aqui é 0. Se isso aqui é 0, passa o f de 1 para lá, f de 1 é igual a 1. Em 3, de novo, fazendo x igual a 1 meio, nós temos o seguinte, fazendo x igual a 1 meio, você tem aqui, f de 1 menos 1 meio, está aqui, é igual a 1 menos f de 1 meio, só que 1 menos 1 meio é 1 meio, então isso aqui é f de 1 meio, e aqui também tem de novo f de 1 meio, aqui está com sinal negativo, quando joga para lá, fica com sinal positivo, junta com esse aqui, vai dar 2 f de 1 meio. Como aqui tem 1, como fica 1 do lado direito, 2 passa dividindo, e a gente encontra que o f de 1 meio é o próprio 1 meio. Em 2, fazendo o x igual a 1, porque dá vontade de fazer o x igual a 1 em 2, porque a primeira coisa que você faz, provavelmente, é pegar essa terceira relação aqui e fazer o x igual a 1, então você descobre que o f de 1 é 1. Então dá vontade de pegar essa segunda aqui e fazer nela o x igual a 1. Aí você faz, o f de 1 terço é igual ao f de 1 sobre 2, só que o f de 1 a gente encontra que é 1, então o f de 1 terço também é 1 meio. Assim como o f de 1 meio é 1 meio, o f de 1 terço também é 1 meio. E isso é curioso, a gente anota. Assim, o f de 1 meio é igual ao f de 1 terço, que é igual a 1 meio. Mas e daí, professor, o que isso tem a ver com o f de 1.934 sobre 2.011? Calma, a gente vai chegar lá. Usando a relação 2 mais 2 vezes, temos o seguinte, porque a gente já utilizou uma vez aqui, então a gente vai utilizar mais 2 vezes. A relação 2 te permite o quê? Te permite dizer que quando você divide aqui um valor por 3, 1x por 3, o f do x fica dividido por 2. Então, se você pega aqui o 1 meio, certo? Você pega o 1 meio, se você divide por 3, fica 1 sexto. Aí a imagem dele, do 1 sexto, é a imagem do f de x, que é 1 meio dividido por 2. Porque fica dividido por 2 aqui, então fica 1 quarto. É a mesma cor por 1 terço. Então, quando você joga aqui, se você trocar o x aqui por 1 terço, fica 1 nono. O f de 1 terço é 1 meio dividido por 2, 1 quarto. Aí fazendo isso mais uma vez, você encontra aqui, 1 terço de 1 sexto é 1 dezoito avos. 1 terço de 1 nono é 1 vinte e sete avos. E a metade de 1 quarto é 1 oitavo. Então, você encontra isso aqui. Olha que legal, cara. Olha que legal. Utilizando a relação 3, esse asterisco aqui implica o seguinte. A relação 3 diz o seguinte. que o f de 1 menos x é 1 menos f de x, certo? Se você trocar o x por 1 dezoito avos, aqui vai ficar f de 1 menos 1 dezoito avos. 1 é a mesma coisa de 18 dezoito avos. Menos 1 dezoito avos dá 17 dezoito avos. E 1 menos 1 oitavo dá 7 oitavos. Então, a gente faz a mesma coisa. 1 menos, fazendo x agora igual a 1 vinte e sete avos, 1 menos 1 vinte e sete avos dá 26 vinte e sete avos, certo? 26 vinte e sete avos é 1 menos o f de 1 vinte e sete avos. Só que o f de 1 vinte e sete avos é 1 oitavo. E 1 é 8 oitavos. 8 oitavos menos 1 oitavo dá 7 oitavos. Então, daqui a gente conclui isso daqui, certo? E daí? Daí, cara, que você tinha que ter essa sacada incrivelmente difícil. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo para ver se eu consigo memorizar essa questão. Porque é muito difícil. Olha a sacada que você tinha que ter. Qual foi a única coisa que a gente não utilizou até agora? O fato de que a função é crescente. Ela não é estritamente crescente. Ela só é crescente. Aqui é menor ou igual, né? Então, olha a sacada. A sacada é a seguinte. Como 17 e 18 avos é menor que... 1.934 sobre 2.011, que é menor que 26 sobre 27. E f é crescente. A gente pode utilizar o fato dela ser crescente para espremer aqui o f de 1.934 sobre 2.011 entre o f de 17 e 18 avos e o f de 26 e 27 avos. Porque ela é crescente. Agora, só uma observação aqui. Como é que você vai reparar que esse cara é maior que esse e ele é menor que esse aqui? Bom, se você comparar essas duas frações, como é que você compara? Divide uma pela outra. Então, dividindo 1.934 sobre 2.011 por 17 e 18 avos, você encontra uma fração aqui com um numerador maior que o denominador. Então, esse cara aqui é maior que 17 e 18 avos. Se você divide por 26 e 27 avos, aí dá uma fração aqui com um numerador menor que o denominador. Então, dá um valor entre 0 e 1, que significa que o 26 e 27 avos é maior do que esse cara aqui. Então, essa sequência aqui de desigualdades está correta. Aí você, como a função é crescente, a função é crescente, a gente pode escrever que o f desse cara aqui é maior ou igual que o f desse cara aqui. O f desse é maior ou igual que o f desse. Só que esses dois aqui do extremo, a gente já sabe que o f é quanto? 7 oitavos. O f de 17 e 18 avos é 7 oitavos. O f de 26 e 27 avos também é 7 oitavos. Como ele aqui está entre, como é que pode? Ele é maior ou igual que 7 oitavos e menor ou igual que 7 oitavos. Só acontece, as duas coisas só acontecem simultaneamente, se ele for igual a 7 oitavos. Então, o f de 1934 sobre 2011 é 7 oitavos. Questão incrivelmente difícil, mas também muito legal. É o tipo de questão que a gente tem que praticamente memorizar como é que faz, de tão complicada que ela é. Então, o item correto aqui da sexta questão é o item D. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato aqui de que não fui eu quem escrevi essa... Ah, eu escrevi a resolução. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o fato que não fui eu que inventei essa resolução. Na verdade, eu estava dando aula hoje de manhã e eu me deparei com essa questão muito difícil e tal. Não consegui de jeito nenhum. E compartilhei aqui no grupo Rumo ao Ita. Várias pessoas se interessaram pela questão. Tá bom, não foi várias pessoas não, mas uma quantidade razoável de pessoas se interessaram pela questão, certo? Eu agradeço a todo mundo que tentou resolver a questão. Aqui, Levindo, Rodrigo Lemos, Lucas Azevedo. Em especial, eu gostaria de agradecer ao Leonardo Gadelha, que foi ele que compartilhou a resolução que eu mostrei aqui para vocês no meu canal. Eu gostaria de agradecer também aqui ao Vitor Tanaka, que apesar de não ter chegado na mesma resolução que o Leonardo Gadelha, que na verdade o Leonardo Gadelha já estava compartilhando, não foi ele que fez a resolução, ele apenas compartilhou com a gente. Ele disse aqui na frente, inclusive a atitude muito humilde dele, ele disse que apenas conhecia essa resolução e compartilhou. O Vitor Tanaka, ele fez, ele tentou aqui legal, né? Descobriu o item correto até, né? Utilizando o quê? Utilizando aqui uma aproximação, né? Ele viu que, poxa, quase que a ideia da resolução da questão, né? Só que não ficou garantido, né? Porque ele viu aqui que 1,27 avos era perto de 77 sobre 2011, né? Que é o valor correspondente aqui a 1,934 sobre 2011, para a soma da 1. Então, ele viu que isso tudo indicava que a resposta ia ser 7,8. Então, muito legal essa observação dele, certo? Mas a resolução mesmo da questão, quem compartilhou foi o Leonardo Gadelha, né? Ele disse aqui, ó, eu só fiz porque já tinha visto essa questão, particularmente acho muito difícil e por isso decorei a resolução. Cara, é isso que a gente faz muitas vezes, cara. A gente estuda questões, não é? É muita falta de humildade achar que a gente vai ser capaz de resolver todas as questões que a gente encontra. Então, vez ou outra, você encontra uma questão muito difícil, você decora o argumento, decora aí mais ou menos como é que se faz, né? Fica com aquela lembrança, porque você já tentou bastante resolver aquela questão e não deu certo. Aí, quando você vê a resolução, você diz, ah, é assim. Então, quando você pegar uma questão semelhante, talvez você possa usar essa ideia ou então algo semelhante a ela. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o pessoal aqui do Rum ao Ita. E é isso. Vamos estudar. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.